Seguinte, antes de começar o vídeo, desce aí embaixo, se inscreve e deixe seu like, beleza? Fala galerinha do Bidibol, como é que são meus guelos? Aqui quem tá falando é o Rafa, tem cheio de enrolação, bora logo pro que interessa. Hoje nós iremos fazer um milkshake de clara de ovo, isso mesmo. Como é que vai ser essa bagaceira? Vamos lá, vamos logo botar logo, sem enrolação, sem enrolação nenhuma. Tem que ter aqui um liquidificador, né? Porque senão bagulho não dá pra fazer de jeito nenhum, rapaz. Primeiro bota a água aí, beleza? Só um tiquinho, pra ficar bem cremoso o mesmo bagulho. Danone, desnatado de preferência também, pra ficar daquele jeito. Maroto, meu irmão! Dá ali, taca aí. Só bota, bota aí. Se não sair tudo, pega uma colher pra tirar tudo, rapaz. Beleza. Dá ali, limão também. Descascado, tira a parada dos meses, senão o bagulho fica azedo, fica estranho pra caraco. Droga lá. Linhaça. Dá ali, dá ali, dá ali tudo, ó. Tá caindo uma quantia boa aí. Se tiver chia, pode jogar também que o bagulho fica louco. A aveia. Joga um pouquinho aí, pra ficar daquele jeito. Tá bom. E milkshake é feito com leite, né? Como eu não gosto de leite, vou botar o whey protein. Porque o whey protein vem doçudo do leite, então só vai, filho. Taca uma, taca duas, porque eu gosto muito. Porque comigo é assim, não sei se você, valeu. E agora, eu mostro. Pra você que tem nojinho, pra você que... Ih, nem bota, filho. Nem bota. Ó. Tá lacrado pra não falar que é fake, né? Aqui, ó. Tá abertinho. E dá ali, ó. Dá ali, só um tiquinho, ó. Tiquinho que nada, rapá. Fica daquele jeito. É um bom pós-treino também, filho. Pra ficar daquele jeito, ó. Marreta. E agora, gelo, é. Tem que botar um gelo pra ficar bem... Daquele jeito, tipo um estilo frozen. Fechou? Dá ali um. Dá ali dois. E tá pronto. Tuchão mesmo. Três. Dá ali quatro. Dá ali quatro, já é. Agora, tampa. E bora pro que interessa. Beleza. Tem que bater até o limão. Se desfazer, senão o bagulho vai ficar escuro. Tu vai ficar zoado pra caraca. Agora, só toma, filho. Vai ficar monstrão. Vai ficar barulho. Tá bom. É uma coisa mais forte. Tchau, cara. Tchau, cara. Tchau, cara. Tchau, cara. Tchau. Tá bom. Tá bom. Tchau, cara. O bagulho é bom, sem zoeira Não tô de caô, o bagulho é bom Juro, é bom Vai por mim, vai, só vai Não pensa, bota, toma e já era E fica daquele jeito, sinistro, galudo O bagulho é bom E além de tudo, vai ficar bolado Muitas proteínas Pouca suja Tá pega Vou demais dar conta Então rapaziada, o vídeo de hoje foi isso daí Milkshake de clara de ovo E meu, vou te falar, o bagulho não é ruim, juro, vai por mim Faz aí, te juro Se você fizer e não gostar, manda pra mim que eu bebo Fechou? Pode mandar Se quiser mandar clara de ovo é nóis também Comenta aí embaixo se você fizer, beleza? Então é isso aí Fique por dentro dos vídeos aí Vou estar sempre trazendo os vídeos aí diferente Um vídeo bem duro, bem maroto Eu vou estar gravando também o meu dia, beleza? O tetinha não estava aqui hoje Mas se tivesse, eu juro que ia fazer de beber essa bagaceira Que ele não ia gostar Tenho certeza, tenho certeza que você também não vai curtir Então comenta aí embaixo se você vai gostar ou não, beleza? Então é isso aí, galerinha Se você gostou, é nóis Se você não gostou, é nóis também Valeu Por hoje é só Valeu, falou e fui Tchau